Nazaré Notícias de hoje já está no ar e você acompanha nesta edição. Projetos da Caritas na região insular de Belém dão resultados e devem ser ampliados. Mulheres se reúnem no Vero Peso para chamar a atenção sobre violência e discriminação. Conheça os benefícios da água para o corpo humano. Arquidiocese de Belém abre campanha da Fraternidade 2014. Entenda as relações entre a internet e a linguagem. Conheça o Museu de Brinquedos Antigos em Belém. E na entrevista de hoje vamos saber tudo sobre a declaração de imposto de renda. Hoje é segunda-feira, 10 de março, o Nazaré Notícias já está no ar. Iniciamos o Nazaré Notícias de hoje falando de projetos que deram certo. Na última sexta-feira, membros da Caritas, da Arquidiocese de Belém e do Banco da Amazônia visitaram a Ilha Nova, na região insular da capital paraense. O objetivo da visita foi conferir o resultado da implantação de dois projetos. A Arquidiocese quer realizar parcerias e ampliar a experiência para outras ilhas. No caminho, a paisagem já conhecida por quem mora na Amazônia não cansa ninguém de apreciá-la. Chegamos ao nosso destino, a Ilha Nova. Tivemos um pouco de dificuldade para aportar por conta da maré baixa, mas a solidariedade dos moradores vai dar uma forcinha. Na simplicidade do lugar e com a simpatia dos moradores, a boa acolhida nos ajudou a conhecer um pouco de sua realidade. Seu José Carlos nos mostra alguns de seus instrumentos de trabalho. O matapi, utilizado na pesca de camarão, uma das principais atividades do lugar. Nos mostra também os projetos implantados pela Cáritas, o sanitário ecológico seco e o projeto de captação de água da chuva. Eles são projetos que, unidos, trazem na contribuição da qualidade de vida dos ribeirinhos e uma melhor vida, um melhor aproveitamento da vida que eles levam aqui nas ilhas. Todos os projetos da igreja são feitos como uma construção. Uma pedra, um tijolo, um pedaço de madeira. A gente vai construindo pouco a pouco. São Paulo dizia que um é que planta, outro rega, outro colhe. Então, quem dá o incremento, quem faz tudo crescer é Deus. Então, nós estamos aqui, trazendo a equipe do Banco da Amazônia, que tem dado um grande apoio à Cáritas Belém, nesses projetos das ilhas. Belém tem 39 ilhas. Em cinco delas, já foram implantados os dois projetos da Cáritas, sanitário ecológico seco e a transformação de água da chuva em água potável. Aqui na Ilha Nova, onde nós estamos, vivem 38 famílias. Num lugar cercado por rios e garapés, é difícil acreditar, mas uma das principais dificuldades é a falta de água. Como vocês observam, nós moramos cercados de água e, em compensação, não temos água para beber. É muito difícil. Então, essa realidade é bem visível para a gente. Muitos moradores, a maioria tem que sair daqui e ir buscar em outros lugares. E também a questão da educação. Nós não temos escola aqui na Ilha Nova. E o que acontece? As crianças têm que ir para outra ilha, sendo que não tem transporte para as crianças irem. No momento, a gente está precisando mesmo da escola, porque não tem barco para pegar as crianças. Aí eles vão no barco que passa a professora, aí chegam aqui duas horas da tarde, duas e meia, que eles saem cedo. Quando a doença, a gente vai para o Cotijuba. Também lá é meio complicado. E um posto seria bom também aqui para nós. A ampliação dos dois projetos está em fase de análise pela instituição financiadora. Eu tinha uma vontade muito grande de conhecer esses projetos. Já há algum tempo, Dom Alberto e outras pessoas tinham me falado sobre ele. No próprio ambiente do banco, as pessoas falam sobre esse projeto. E eu fiquei muito contente de ver os benefícios que esses dois projetos estão trazendo para essas comunidades. Embora o projeto já tenha alguns anos, a quantidade de pessoas beneficiadas ainda é pequena. Quer dizer, nós temos muitas ilhas que ainda não foram beneficiadas. Ou seja, temos um grande trabalho pela frente. E com certeza, com a parceria do Banco da Amazônia, com a coordenação da Caritas, da Arquidiocese de Belém e com outros parceiros, nós vamos poder fazer com que esse projeto cresça, atinja mais famílias, mais comunidades. Minha rotina é toda hora e todo dia. Eu tenho que pescar de manhã, que eu vou para o Matapi, a tarde e a noite é conforme a água. Se a água der 10 horas, eu tenho que despescar o Matapi 10 horas. Se der meia-noite, é meia-noite. É a hora do Matapi, a água que a água enche, tem que ir para o Matapi. Porque se passar dessa hora, até os camarões saírem do Matapi. Com chuva, sem chuva, tem que sair. Mesmo com tantas dificuldades, sair daqui não está nos objetivos de quem mora na Ilha Nova. O que nós temos de bom aqui, em primeiro lugar, é a natureza, que é maravilhosa. E assim, a gente vive tranquilo. E a gente pode respirar um ar saudável, que já é o contrário da cidade lá, porque na cidade a gente já vê muita poluição. E isso, para a gente, é ótimo. Só o ar que nós respiramos aqui é muito bom, é muito saudável. É uma coisa que não tem tanto calor. Então, para cá, para a gente morar, a gente não quer sair daqui da nossa ilha, porque é muito bom. Muito bom mesmo de se viver. Começou hoje em todo o país a vacinação contra o HPV. No Pará, 250 mil meninas entre 11 e 13 anos devem ser imunizadas. O HPV é responsável por cerca de 90% dos casos de câncer de colo de útero e o segundo tipo de câncer mais frequente nas mulheres. Estima-se que mais de 290 milhões de mulheres no mundo sejam portadoras do HPV. E no Brasil, cerca de 685 mil pessoas são infectadas pelos vírus a cada ano. A primeira etapa da vacinação, que começa hoje, prosseguirá até o dia 10 de abril. Outras etapas da vacinação serão realizadas em setembro de 2014 e uma terceira em março de 2019, cinco anos após a aplicação da primeira dose. A meta da campanha é vacinar 100% do público escolhido. E vamos falar de qualidade dos combustíveis. O Inmetro Pará vai inspecionar, a partir de hoje, bombas nos postos de Belém. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, a operação é para verificar a qualidade do combustível comercializado em Belém. Os agentes do Inmetro vão diretamente nos postos de gasolina para checar bomba por bomba. Esta ação faz parte da rotina do Inmetro do Pará. Somente no mês de fevereiro, foram verificadas 871 bombas nos postos de combustíveis, sendo que seis delas foram reprovadas. Eles fiscalizam principalmente o lacre da bomba e se a qualidade do combustível que está indicado neste equipamento é o mesmo que sai diretamente para o tanque dos veículos. A operação atinge também os municípios de Ananindeua e Marituba. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar sobre direitos. De acordo com a Defensoria Pública do Pará, houve crescimento no número de ações de pensão alimentícia e de guarda de filhos solicitadas por homens. Hoje, estes pedidos representam 20% dos casos atendidos pelo Núcleo de Atendimento Especializado da Família, da Defensoria Pública. Há 10 anos, 100% das ações eram encabeçadas por mulheres. Em 2013, a Defensoria Pública atendeu mais de mil pessoas que solicitaram ação de alimentos. Em 2014, já estão sendo feitos, em média, 15 atendimentos diários. Para dar início ao pedido de pensão, é necessário entrar em contato com o DISC Defensoria através do número 129 e agendar uma visita. Começou no último dia 6 de março o período de entrega da declaração do Imposto de Renda. O prazo termina no dia 30 de abril. Na entrevista de hoje, Patrícia Nascimento conversa com a Supervisora Regional do Imposto de Renda para tirar todas as dúvidas em relação à declaração. Não é isso, Patrícia? Isso mesmo, Marcos. Nós vamos conversar aqui com a Supervisora Regional desse serviço, a Luísa Maria Pinto, que vai explicar para a gente como é que funciona a declaração do Imposto de Renda, para que ela serve, principalmente quem é que deve fazer essa declaração. Bem, este ano está obrigado a apresentar declaração o contribuinte que em 2013 tenha recebido rendimentos tributáveis em valor superior a R$ 25.661,70. Também os contribuintes que só tenham recebido rendimentos isentos ou não tributados ou tributados exclusivamente na fonte em valor superior a R$ 40.000,00, estão obrigados a apresentar a declaração, mesmo que não tenha saldo de imposto a pagar. E, além dessas, nós temos outras, mas são ao todo sete condições, essas são as mais comuns, e os contribuintes que mesmo sem ter nenhum rendimento, mas tenham bens ou direitos, tinham bens ou direitos no dia 31 de dezembro de 2013, em valor superior a R$ 300.000,00. Esses contribuintes são obrigados, caso não apresentem, ficarão numa situação pendente no seu CPF. Certo. Antes da gente continuar essa entrevista, a gente lembra você aí de casa que você pode participar pelo 4006-9211, você liga, diz a sua pergunta, fala com o pessoal lá da nossa central de atendimento, que a gente responde aqui ao vivo. Agora, qual a importância de fazer essa declaração? Que tipo de implicações o contribuinte vai ter se não o fizer? Pois é. A principal delas é a situação fiscal e cadastral pendente. Ou seja, contribuinte, se ele tiver interesse em se inscrever em um concurso público, seu CPF estará com pendência. Se ele precisar fazer um financiamento ou abrir uma conta, seu CPF não estará regular. Então, estas situações, além de outras, por exemplo, tirar passaporte, várias outras situações dificultarão a vida do contribuinte. Agora, a senhora falou de rendimentos tributados, não tributados. O que exatamente deve ser informado no momento dessa declaração? Bem, na declaração do imposto de renda, todos os rendimentos que você recebeu ao longo do ano, esses rendimentos são classificados em rendimentos tributáveis. Rendimentos tributáveis são aqueles rendimentos do trabalho, da aposentadoria, da pensão. Mas nós temos também, em decorrência de alguns dispositivos legais, alguns rendimentos que não são tributáveis. Aí, esses rendimentos podem ser isentos, não tributáveis, ou mesmo rendimentos que foram tributados, e exclusivamente definitivamente na fonte, não irão repercutir na declaração em termos de imposto a pagar. Por exemplo, rendimentos isentos. Rendimento de poupança é um rendimento isento. Outro rendimento isento. As pessoas que são aposentadas ou pensionistas, recebendo pensão, aposentadoria, e tem uma das moléstias, que nós chamamos de moléstia grave. Então, essas pessoas, de posse de um laudo médico pericial, elas devem se dirigir à sua fonte pagadora, que no caso deve ser uma previdência, ou um órgão público que pague a aposentadoria ou a pensão, e suspender a retenção do imposto de renda. Ou seja, elas passarão a ficar isentas. Também nós temos os rendimentos tributados exclusivamente na fonte. Um dos exemplos mais comuns, décimo terceiro salário. Outro, quando você ganha na cena, na loteria, na mega cena, esses valores já são, você já recebe o líquido. Ou seja, já foram tributados na fonte. Mas isso não significa que você não esteja obrigado a apresentar a declaração. Então, a declaração, em algumas situações, vai gerar um saldo de imposto a pagar, ou até a restituir, quando você teve um rendimento tributável. Ou apenas, simplesmente, informação. É o caso do rendimento isento, ou tributado exclusivamente na fonte. Agora, vamos explicar para o telespectador como é que se deve fazer essa declaração. Entrar no site da Receita, quais são os passos a seguir? Bem, o contribuinte, antigamente, ele fazia a declaração em papel e, desde 1991, já usando o computador. Atualmente, apenas usando o computador, baixando o programa na internet e, mais, usando os seus equipamentos móveis, que pode ser o tablet ou o smartphone. Então, atualmente, o contribuinte tem três formas de transmitir sua declaração. Sempre através da internet. Ou usando o seu computador, ou tablet ou smartphone. Bom, nós temos algumas perguntas já aqui dos nossos telespectadores. A Ângela Maria, aqui de Belém mesmo, ela disse o seguinte, eu sou casada, devo fazer a declaração em conjunto com o meu marido? Não é obrigatória a declaração em conjunto. Fica a critério do contribuinte. O que ele deve fazer? Simular uma declaração em conjunto e verificar qual foi o resultado final, se é benéfico para eles. Depois, faz uma simulação da declaração do marido, separado da declaração dela. Aí, verifica se a situação, o resultado final das duas somadas, for mais benéfico, faz separado. Agora, só alertar para os contribuintes que nós podemos incluir dependentes na nossa declaração. A esposa pode ser dependente do marido ou vice-versa. O marido é dependente da esposa. No momento que eu coloco marido, mulher, filhos como dependentes, se essas pessoas tiveram rendimento, qualquer valor que seja, deve ser informado também e somado à declaração do declarante. Então, a declaração passa a ser uma declaração praticamente conjunta. Não importa se o meu filho estagiou e ganhava por mês meio salário mínimo. Eu vou ter que informar esse valor e esse valor vai ser adicionado ao meu rendimento tributável. Então, responde algumas perguntas. Já o Alex, por exemplo, pergunta se a prestação de serviço extra-trabalho deve ser declarada. A declaração do imposto de renda ela engloba todos os rendimentos recebidos no decorrer do ano-calendário. Então, tudo que eu recebi no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro, eu devo incluir na minha declaração de 2014, ano-calendário de 2013. O Roberto Filho, ele pergunta, meu pai não trabalha e quem o sustenta sou eu. Eu posso colocá-lo como meu dependente? Olha, os pais podem ser incluídos como dependentes dos filhos. Só há uma limitação. Se o pai tiver uma aposentadoria ou pensão, tem que verificar porque vai ser incluído na declaração. E nós sabemos que a partir do momento que o contribuinte completa 65 anos, ele tem uma parcela da aposentadoria ou da pensão isenta. E se esse valor for ultrapassar um limite estabelecido pela receita, o pai não poderá ser dependente do filho. Certo. Agora, por exemplo, essa declaração vai ser conferida pela Receita Federal e os dados vão ser cruzados com uma outra fonte. Quando esse cruzamento não bate, existem informações desencontradas. O que acontece? A Receita, quando recebe a declaração da pessoa física, ela cruza essas informações com informações externas. Por exemplo, a DIRF, que é uma declaração que a fonte pagadora informa para a Receita o que pagou durante o ano para quem pagou, a DIMOB, a declaração que nós recebemos informação de fontes externas também. A DIMED, são declarações, por exemplo, a DIMED é de serviços médicos. Nós sabemos o que cada contribuinte pagou de plano de saúde. O que cada contribuinte pagou para pessoas jurídicas, por enquanto, só para as pessoas jurídicas, a título de despesas com saúde. Pode ser clínicas, hospitais, laboratórios, eles todos estão informando para a Receita tudo o que eles receberam no decorrer do ano calendário. Se o contribuinte informa na sua declaração que pagou um plano de saúde em valor diferente daquele que o plano de saúde informou, esse contribuinte ficará retido em malha fiscal e será chamado para comprovar a origem dessa despesa. Por exemplo, empregados domésticos, empregadas domésticas, como devem fazer essa declaração? Olha, o contribuinte, independentemente da atividade, ele estará obrigado a apresentar a declaração se ele teve rendimentos tributáveis no ano calendário em valor superior a R$ 25.661,70. Pode ser empregado doméstico, pode ser um professor, pode ser um médico, pode ser um engenheiro. Ele teve rendimento, para nós, o tratamento é o mesmo. Então, independe da situação profissional, da idade, da nacionalidade, independe de... O contribuinte, para nós, todos são iguais perante a lei. E quem contrata um empregado doméstico, pode colocar isso na sua declaração também? Você sabe que quando a gente contrata um empregado doméstico, a gente é obrigado a fazer a contribuição da previdência, do valor da contribuição previdenciária. Esse valor que eu paguei durante o ano-calendário, eu vou poder deduzir, sim, na minha declaração do imposto de renda. E ano passado, o valor da contribuição previdenciária oficial, somado de janeiro a dezembro, se você pagou o décimo terceiro, se você pagou a previdência também sobre as férias, o limite é R$ 1.710,78. Se você pagou mais do que o salário mínimo e contribuiu na previdência em valor superior a esse, você só pode deduzir até R$ 1.710,78. Está certo. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. A gente agradece a participação a sua aí de casa e a gente lembra que para sugerir temas para as nossas entrevistas, basta você ligar para o 4006-9211. Marcos, com você. Obrigada. O Estado do Pará recebeu novas equipes de médicos que atuarão em várias cidades paraenses dentro do programa Mais Médicos. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, neste final de semana o Pará recebeu 116 novos médicos. Os profissionais permanecerão em Belém até a próxima quinta-feira onde devem participar de um programa de acolhimento e receberão informações sobre a situação epidemiológica do Pará, a estrutura e o funcionamento dos serviços. Os médicos também vão receber um kit com informações específicas dos 37 municípios onde irão trabalhar. Neste sábado foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. Diversos eventos comemorativos marcaram a data em todo o país. Em Belém, mulheres se reuniram no mercado do Vero Peso para chamar atenção contra a violência e a discriminação. Na música, a mensagem de justiça. Toda mulher tem direito a viver sem violência. É verdade, está na lei que tem muita eficiência para punir o agressor e a vítima da assistência. O clima de conscientização tomou a Praça do Relógio no Vero Peso em Belém. A Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres aproveitou o dia para alertar a população. Esta ação é uma ação preventiva e educativa onde nós estamos reunindo as mulheres no sentido de fazer uma abordagem aqui nos transuentes, aqui no Vero Peso, dialogando sobre a necessidade de pôr um fim nesse tipo de violência aqui no nosso estado do Pará. O 8 de março é especial em todo o mundo. No dia 8 de março de 1857, operárias de uma fábrica de tecidos norte-americana localizada em Nova York fizeram uma grande manifestação para reivindicar melhores condições de trabalho. A manifestação foi reprimida com total violência. As operárias foram trancadas dentro da fábrica que foi incendiada em um ato totalmente desumano. Cerca de 130 mulheres morreram. A data foi instituída como o Dia Internacional da Mulher e marca a luta contra a discriminação, o preconceito e a violência contra as mulheres. Olha, eu acho um dia especial para nós. Nós temos muito importante para o Brasil. Cada uma de nós tem que dar de si, tá? E muita violência para as mulheres tem que isso eliminar, tá? tem que eliminar e nós temos umas pessoas maravilhosas, nós mulheres. E na luta pela igualdade os homens fizeram sua parte. Nesse dia especial para as mulheres eu desejo primeiramente respeito porque quem ama respeita, pois nós só estamos no mundo por causa delas. Se não fosse por elas nós não estaremos aqui. Então hoje em dia no mercado a mulher está igualada praticamente ao homem. Está faltando só acabar um pouco mais com o machismo. Hoje e amanhã o município de Altamira no sudoeste do Pará recebe o workshop Políticas Públicas para o Turismo e a oficina O Negócio do Turismo Receptivo. As atividades são promovidas pela Secretaria Estadual de Turismo. A capacitação acontece no Centro de Convenções e Cursos de Altamira de 14 às 7 horas da noite. E vamos falar de saúde. Você sabia que 70% do corpo humano é formado por água? Ela é um líquido indispensável e vital para a nossa saúde. Sem ela o corpo humano jamais poderia continuar funcionando. Nesta reportagem você vai conhecer os benefícios da água para o nosso corpo. O recomendável ingerir de 8 a 10 copos de água diariamente o que equivale a até 2 litros por dia. A água é um líquido vital para a saúde. 70% do corpo humano é formado por água. É a substância mais abundante no organismo. A água tem grande importância no nosso corpo até porque 70% do nosso corpo é água. E para funcionar melhor o nosso organismo a água é importante. Ela é importante para a absorção de determinados nutrientes para algumas reações bioquímicas dentro do nosso corpo para a diurese então na hora que você ingere a água você vai urinar e vai eliminar as toxinas que podem vir a ser acumuladas no teu corpo para o funcionamento intestinal então a água tem muitas importâncias dentro do nosso corpo então é necessário que seja ingerida durante o dia. Os estudantes de nutrição sabem da importância da água para o corpo por isso tem sempre a garrafinha em mãos. Eu considero beber bastante água durante o dia justamente pela questão do nosso corpo da saúde do nosso corpo da regularização da nossa temperatura e também pela regularização do movimento do intestino e tudo mais porque ele vai ajudar também na digestão. A água é tão importante para o nosso corpo que a perda de 20% dela pode levar à morte e 10% a distúrbios graves e isto é porque ela desempenha um papel fundamental em quase todas as funções do organismo. O corpo usa água para produzir lágrimas, saliva, fazer a digestão, regular a temperatura corpórea e infinitos processos químicos. Se o consumo for baixo prejudica a saúde. Desde a pele no momento que você ingere pouca água a pele fica ressecada e é a história da desidratação. A desidratação hoje é muito séria principalmente em criança a desidratação ela mata então se você perde por exemplo 20% de água no teu corpo o organismo ele entra em falência os órgãos entram em falência então é muito importante principalmente nos extremos na criança e no idoso que você tenha alerta em ingestão de água. O consumo de água deve ser intensificado durante a prática de exercícios físicos e no caso de febres e resfriados. A dica é tentar aliar o consumo dentro da rotina. As pessoas têm bastante dificuldade na questão da água pela questão cultural principalmente na questão quando a gente está a gente visualiza isso quando as pessoas estão almoçando fora elas preferem tomar o refrigerante ao invés da água pela questão cultural aquela ideia água eu tomo em casa tem água em casa eu prefiro tomar água em casa só que chega na sua casa a pessoa não tem aquele costume de estar tomando água então é meio complicado e deixa para tomar água quando estão com sede quando estão com sede já é um momento meio crítico demais para a gente estar tomando água então o ideal seria a gente evitar que a sede fosse acionada para a gente poder tomar água. E você vai acompanhar nesta edição Arquidiocese de Belém abre Campanha da Fraternidade 2014 entenda as relações entre a internet e a linguagem conheça o Museu de Brinquedos Antigos em Belém e voltamos falando sobre a Campanha da Fraternidade 2014 neste final de semana Arquidiocese de Belém abriu oficialmente a Campanha da Fraternidade que tem como tema o tráfico humano O cenário ajudou a refletir sobre o tema da campanha No portal da Amazônia às margens da Baía do Guajará aconteceu a missa de abertura da Campanha da Fraternidade 2014 na Arquidiocese de Belém O local é especial porque faz parte da Orla de Belém a área dos trapiches dos portos e por aqui passa toda uma realidade humana muito forte da nossa região amazônica de Belém passa todo o comércio do peixe da saída de verduras tem também toda a mobilidade humana que vem dessa zona ribeirinha aqui das ilhas e das cidades próximas e com certeza também e se a gente tem informação passa toda essa realidade do tráfico e ao fazer aqui tem esse sentido de viver uma pastoral de elaborar de constituir uma pastoral que trabalhe com essa realidade fiéis vieram de todas as partes participar da celebração todos os anos que tem a abertura da missa da campanha da fraternidade eu gosto de participar e gosto também de participar daquele encontro que tem sobre o tema a missa foi presidida pelo asservispo de Belém do Alberto Taveira e com celebrada pelo clero arquidiocesano a campanha da fraternidade foi aberta oficialmente em todo o Brasil durante a quarta-feira de cinzas a missa marca o lançamento oficial na arquidiocese de Belém e durante toda a quaresma o tema da campanha será intensificado dentro das paróquias o tema da campanha está muito presente dentro da realidade de algumas paróquias é realmente aqui na nossa paróquia nós temos uma grande quantidade de portos sabendo que o tráfico humano se dá muitas vezes por meio desses portos por exemplo crianças que não se pedem documentação para viajar e também a exploração sexual etc então esta área aqui do portal da Amazônia continuando toda a Benada do Saião nós temos uma quantidade imensa de portos um desafio muito grande de chegar até esses portos de tentar com essa campanha da fraternidade conscientizar essas pessoas que trabalham nos portos a importância da dignidade da vida de se preservar a vida a ideia é mobilizar todos os católicos quando a gente se propõe a estar dentro de uma comunidade dentro da igreja e participar disso a gente tem que levar as pessoas a conscientização disso para que isso não ocorra para reforçar a campanha o trabalho é realizado em parceria com a comissão de justiça e paz da CNBB a comissão está contribuindo aqui no estado mas em outros estados também em outros países inclusive levando essa reflexão e é uma campanha nossa é uma campanha que nós temos que dar visibilidade nós temos que abraçar é uma campanha permanente não pode parar nesse período parece mal mas é uma campanha que tem que nos levar a um compromisso sim com a defesa da vida da divinidade das pessoas que são afetadas por essa praga social como a nossa igreja reconhece ao final desta campanha a Arquidiocese de Belém pretende criar uma pastoral dos portos para atuar mais intensamente nessas áreas será o gesto concreto da campanha e agora nós vamos falar das enchentes no Pará a defesa civil estima que mais de 3.500 famílias foram afetadas pelas cheias no sudeste do Pará os municípios que mais causam preocupação são no Xingu Altamira e Medicilândia e no sudeste Marabá e Tucuruí com famílias desabrigadas e indicação de elevação do nível dos rios alguns municípios decretaram estado de emergência como Marabá Altamira e Medicilândia desde o último sábado a Cozampa iniciou a distribuição de água potável para as famílias que se encontram nos abrigos dessas cidades hoje o Pará registra cerca de 200 famílias desabrigadas e 234 famílias desalojadas e agora vamos falar da confiança da população nos meios de comunicação social segundo pesquisa inédita feita pelo IBGE aliás pelo IBOP o brasileiro passa mais tempo na internet diariamente do que em qualquer outro veículo de comunicação em média são 3 horas e 39 minutos diários apesar disso a TV ainda é o meio mais preferido da maior parte da população e os jornais impressos são os mais confiáveis como fonte de informação já blogs redes sociais e notícias publicadas na web contam com a menor taxa de confiança da população entre os entrevistados 53% dizem confiar sempre ou muitas vezes no que leem nos jornais impressos 50% confiam nas notícias que ouvem no rádio 49% confiam nas notícias televisivas 40% nas publicadas em revistas 28% nas que saem nos sites 24% nas divulgadas pelas redes sociais e 22% confiam nos blogs depois da confiança nos meios de comunicação vamos falar de tecnologia com o advento da internet nasceram novas palavras e expressões a essa variação linguística pesquisadores deram o nome de internetês saiba nesta reportagem um pouco mais sobre essa nova linguagem e suas influências na educação nos sites de relacionamento mensagens via whatsapp e e-mails é comum encontrar palavras abreviadas e expressões novas são linguagens simplificadas usadas para acompanhar a velocidade da internet essa variação linguística é chamada de internetês para falar do internetês aqui nos estudos linguísticos nós buscamos embasamento na sociolinguística que é um ramo da linguística que estuda variacionismo então a gente não entende que tem só uma língua portuguesa padrão existem variedades dessa língua e o internetês é uma manifestação desse tipo é uma variação linguística que a gente chama com o advento da internet com toda a rede as pessoas se comunicando interagindo cada vez mais seria comum até normal porque a língua é um organismo vivo as pessoas principalmente os jovens acabassem criando um tipo de variedade para utilizar para interagir entre si por usar muitas abreviações a preocupação de alguns profissionais quanto ao prejuízo na língua portuguesa os alunos como qualquer sujeito da comunidade linguística utilizam já fala então o internetês que é considerado uma modalidade nova de escrita mas com influência da oralidade tem um estudioso dentro da linguística chamado Marcuse que ele disse tem uma interferência aí a oralidade interfere muito na escrita então se o menino escreve isso na redação não é porque foi influência do internetês mas é influência da fala que ele já utiliza na comunidade dele se há influência o erro não é do aluno o erro é da escola porque a escola que tem que promover novas situações de aprendizagem porque nós temos novas situações de comunicação para que o aluno saiba utilizar essas variações linguísticas de acordo com a situação em que ele estiver interagindo a língua portuguesa está em constante transformação o internetês é apenas uma das muitas variações linguísticas o importante é entendê-las e criar novas metodologias o importante como eu falei antes é que ele saiba utilizar ele saiba que na prova na redação em documentos formais em documentos mesmo outros tipos de documentos mais informais mas que não são características do espaço cibernético ele tenha que usar outras formas linguísticas outra variedade quando o professor trabalha isso ele está trabalhando no sentido de formar aquele sujeito que os PCN preconizam que é aquele sujeito linguisticamente competente e agora vamos falar de arte capacitação profissional os municípios paraenses de Anajás e Garapé Miri e Mojú realizam de 24 a 28 de março oficinas de dança folclórica elaboração de projetos culturais e confecções de adereços cênicos a programação é realizada pelo Instituto de Arte do Pará em parceria com as prefeituras dos municípios e faz parte do projeto de expansão das ações do IAP fora de Belém todas as oficinas são gratuitas e as inscrições já estão abertas nas prefeituras dos municípios você obtém mais informações pelo telefone 91 que é o código diário 9124 5565 uma maneira divertida de contar a história e falar sobre décadas passadas e suas emoções é assim que um colecionador de brinquedos resolveu transformar a paixão em cultura conheço o Museu de Brinquedos Antigos na reportagem de Caroline Guimarães e Fábio Nascimento São tantos que nem cabem nas prateleiras algumas até precisam ser improvisadas aqui uma década mistura-se a outra no jeito gostoso das brincadeiras são brinquedos dos anos 60 70 80 e alguns até bem atuais todos unidos pela paixão de um colecionador bom a ideia foi há 4 anos atrás eu estava terminando de escrever o meu quarto livro e eu tive o estalo eu queria fazer alguma coisa para Belém nova então eu fiz o projeto e comecei a fazer um trabalho de pesquisa histórica e cultural e na época eu ia comprar uma casa e na contramão eu decidi não comprar a casa e invertir toda a minha ferpa na história dos brinquedos ele sabe o nome de cada brinquedo o ano e a maneira de brincar Atari Duro na Queda Super Máquina Playmobil brinquedos que surgiram a partir de filmes seriados norte-americanos e que fizeram a alegria de muita gente hoje o sucesso do passado e a falta de produção os tornaram raros bom aqui eu tenho o Puneco Topo X eu tenho o He-Man aqui eu tenho também aqui atrás o pessoal da Super Máquina e o Tudo na Queda também que é são os brinquedos mais famosos da época até que hoje eu já tenho um certo público ele já vem para olhar os bonecos certos mas os brinquedos são muito mais que uma coleção para a Tony eles são uma forma de enriquecimento cultural por isso o colecionador realiza exposições já são 1.100 brinquedos o meu maior fogo é trabalhar a importância do brinquedo nas escolas nas faculdades nas feiras eu já tenho um certo público que são o pessoal do mestrado que vem aqui fazer as pesquisas dos brinquedos tenho as crianças a comunidade já tenho os colecionadores que na época eu não sabia que tinha aqui em Belém e tem vários e quando eu comecei foi uma loucura a coleção começou há 5 anos mas precisamente no dia 17 de agosto de 2009 ao todo o museu de brinquedos antigos tem cerca de 1.100 peças catalogadas a alegria do colecionador é ver a reação das crianças o primeiro ato é pecar o segundo é perguntar então para mim é uma coisa muito feliz hoje o que eu faço eu me sinto bem eu me sinto feliz então para elas é uma coisa nova elas nunca tinham visto o Atari então elas perguntam por que por que era tão grande por que era tão pequeno por que era muito quadrado então da década passada para hoje os brinquedos se transformaram pecaram muitas articulações o museu é rico em peças não são apenas brinquedos são revistas monaretas toca discos na estante tem até um quixute raridade hoje em dia são objetos que contam a história e enriquecem o presente peças que para o colecionador precisam de um espaço para serem ainda mais conhecidas para o pessoal que está assistindo eu peço mais apoio uma visão mais educativa mais cultural não só na pasta política eu peço eu vou usar o termo ajuta um ajuta para a gente consertir esse espaço essa casa para a gente manter toda essa riqueza e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211 se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook o Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá a próxima edição a próxima edição Legenda Adriana Zanotto